Então, diz-me lá, o que é que achaste aqui da formação de hoje? Olha, achei muito interessante, não conhecia este conceito do MLA, acho que é um conceito bastante original e a experiência da Catarina é super inspiradora. Em relação à formação em si e ao dia de hoje, acho que um dia acaba por ser curto, ou seja, para este tipo de formação, o ideal seriam dois, três dias, mas deste primeiro dia, ou deste único dia de hoje, já retirei aqui algumas ferramentas e a parte que depois vou querer trabalhar, portanto, e eu acho que é isso o importante. Veste a implementar este sistema na tua vida num futuro breve? Bom, eu neste momento estou numa fase que um bocadinho mais, não diria, é complicada, mas não é a fase mais adequada para implementar já o MLA, porque eu acabei de despedir o meu emprego, sem ter ainda nada em concreto e, portanto, ainda vou precisar de um tempo para parar e para refletir. e já ter estas ferramentas é muito bom para fazer esta reflexão, mas depois, a parte de encontrar realmente aquilo que eu quero fazer, só quando eu descobrir realmente isso é que eu vou começar a implementar aqui o MLA.